Eu, tudo entre eu e ela, eu disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender o caráter na boca Como se o meu coração fosse feito de aço Perdiu pra esquecer, nos beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu luto a mim? Se ainda existe amigo comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer, vai continuar a minha vida assim Se eu é bom que eu luto a mim, tudo dela eu não sei Se eu é bom que eu luto a mim, tudo dela eu não sei Quando eu te conheci, nunca imaginei Um dia fosse me apaixonar Eu nunca pensei que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos, quando foi mudando Meu coração mal vou sentir nascer Uma doce loucura se apossou de mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento voou pelo ar Dentro de mim tu vive agora lá Essa aventura de viver Meu paraíso encontrei em você Meu pensamento voou pelo ar Dentro de mim tu vive agora lá Essa aventura de viver Meu paraíso encontrei em você Meu pensamento voou pelo ar Meu pensamento voou pelo ar Amigo, eu não nego que ontem Eu enchei a cara por ela De novo, ó, pedido Foi um momento de extrema saudade Esqueci dos conselhos que você me deu Mostra que se eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida Busquei a vida A falta que ela faz Como todos os momentos Foi um dia que a minha cabeça Passavam e eu me lembrava Coração esqueça O meu corpo Sozinho escondido em tristeza Cigar os queimados E a rima sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar É isso aí no céu É isso aí no céu Amém.